E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver como o amigo Cláudio do Rio de Janeiro conseguiu com seu jeans de 3.000 watts pico que a gente sabe que não dá isso conseguiu ligar uma máquina de lavar de 9kg uma geladeira, disse geladeira de 470 litros mais duas TVs sem circuito auxiliar de tira-pico, sem nada só com uma dica barata aqui do canal barata e eficiente você vai ver, ele vai te explicar vai comentar e depois que ele terminar de explicar eu vou te falar alguns detalhes técnicos sobre isso pra tirar qualquer dúvida e te falar a forma correta desse uso veja aí como essa dica milagrosa resolveu aí o problema do amigo Cláudio que já começou comprando aí seu jeans mais caro no mercado livre que é quase o dobro do preço às vezes três vezes o preço vendido aí no AliExpress e nós deixamos aí na descrição do vídeo o link com código promocional mais barato aí desse inversor que a gente já comprou dois doze voltas e vinte e quatro voltas e recebeu rapidinho tudo certo até hoje estão aí funcionando sempre fazendo experiências aqui no canal vamos ver o vídeo após a vinheta e depois eu venho te mostrar detalhes técnicos dessa dica isso aqui é uma tomada de energia solar que eu gosto de deixar fora da rede então na verdade por isso que não vai dar para mostrar o teste só o resultado porque meu sistema fica distante aqui são cinco placas de três de cento e cinquenta e duas de cento e cinquenta e cinco monocristalino e aqui na verdade é o que que acontece quando eu comecei o sistema eu comecei com uma bateria só eu gosto dessa stroke aqui automotiva para para som hoje tem três de oitenta dá cento e dá duzentos e quarenta amperes logo quando eu comecei era só para iluminação tinha comprado esse Lebois é muito bonzinho mas é uma modificada depois eu queria meu sonho era ligar a geladeira então eu comprei esse aqui numa promessa de um vendedor do Mercado Livre que ligava a minha geladeira de quatrocentos e setenta e quatro litros que eu mostrei lá no vídeo só que infelizmente meus amigos não liga eu vi vários vídeos aí do Tarciso fazendo testes com esse inversor Gens e ele realmente não chegava na potência de de pico não chegava a novecentos e noventa e cinco então é um é um número mentiroso isso aqui não existe não chega a três mil de pico nem a pau aí eu comecei a estudar e perguntei a alguns colegas aí do Youtube muito solícitos mas realmente como não tinham feito a experiência eles achavam que não iria funcionar com esse pack de ultracapacitor até que eu vi o vídeo do Tarciso e eu me empolguei pelo preço falei porra vou ter que comprar um Xange desse de quatro mil porra e mil e trezentos na China aqui no Brasil quase três mil reais eu não queria disponibilizar esse dinheiro agora então o que eu fiz eu falei eu vou arriscar paguei 164 com frete não fui taxado comprei no AliExpress chegou com 22 dias chegou ontem eu já fiz a solda aqui já fiz o carregamento como o Tarciso lá no vídeo ensina é muito bom o vídeo dele por sinal muito explicativo super seguro e hoje eu fiz o teste de fogo fiz o teste de fogo infelizmente eu não tenho como mostrar porque vocês viram a distância é muito distante mas aceitou tranquilamente o pico aqui estava na época outro pico pegou na pegou na pegou na pegou um flagrante aqui olha como baixou agora que é só na ventoinha do Jense mas eu trabalho com mais duas ventoinhas aqui então na verdade eu estou fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas que de repente tem esse inversor que tem muita gente que tem e não conseguem ligar uma geladeira e ficam desesperados porque falam pô caramba eu comprei para isso e não consigo então compra um pack desse faz a ligação o mais próximo possível do do inversor que ele vai sim vai segurar se você tiver um banco de bateria razoável e placas para te dar a tensão necessária aqui eu tenho quatro placas de 150 ligadas em série porque esse epever aqui ele é 20 amperes só então ele só suporta 100 volts na entrada e estava sobrando um painel eu tinha ligado em série aqui também mas de anublado claro ele passava de 100 volts e desarmava porque ele tem um sistema de proteção aí o que eu fiz eu comprei um controlador desse da epever também muito bom para segurar uma placa só ele é de 20 amperes também eu tenho espaço para mais uma de 150 eu vou ligar em paralelo com esse aqui de 20 amperes e vai ficar vai ficar bacana então espero que eu tenha ajudado aí um ótimo dia para vocês todos aí fiquem com Deus um grande abraço pois é amigos os inversores como os amigos já viram aí no vídeo é o famoso jeans tem versão de 12 versão de 24 sempre comprei ele aí nessa loja que a gente deixa aí na descrição do vídeo recebemos rápido seguro material sempre aí com qualidade e segurança a gente recebe com as limitações dele tem teste aí no canal vou deixar aí o card sobre a potência máxima do jeans mas a questão é qual foi a dica milagrosa e o que a gente deve esperar ou não a dica foi o pack de supercapacitores como a gente já trouxe aqui alguns vídeos no canal aquele supercapacitor automotivo que muita gente usa veja a capacidade dele às vezes é 2 farades os maiores e muito caros 30 farades e olha lá é muito difícil você achar um de 30 farades e não é tão real quanto esse aqui esse aqui é uma medida real e um capacitor um pack de capacitores super rápido usa capacitores de 500 farades associada em série que 6 capacitores desse você consegue chegar a mais de 83 farades por 16, alguma coisa volts agora vou colocar aí para vocês e nos sistemas em 24 volts a gente associa dois packs em série para utilizar em 24 volts passa de 32 33 volts ele de segurança para poder ligar e nos inversores de 12 volts já podemos utilizar com o pack como o amigo colocou aí no vídeo o ideal seria é porque é caro mas seria somar packs em paralelo para ter um super banco de capacitores para aguentar aí esse pico agora vamos explicar um pouquinho sobre esse pico esse pico que o super pack de capacitor consegue ajudar aos inversores é o pico de consumo de tensão aqui de baixa tensão DC na entrada do inversor veja você sabe que todo inversor ele tem um range de tensão e se essa tensão passar aí da tensão máxima inversor entra em proteção se ela cai muito bruscamente ela também entra em proteção às vezes o inversor ele entra em proteção porque não aguenta a potência suportada aí dos aparelhos e essa é uma potência nominal por exemplo esse inversor aqui ele é anunciado jeans 3.000 jeans 3.000 mas tem teste aqui no canal que a gente conseguiu ligar um fogão de indução até uns 800 e poucos depois passou disso ele desligou a gente sabe que a média dele ali até 800 e poucos ele consegue ligar alguns aparelhos porém 800 watts para um inversor desse preço aqui é uma boa pedida porque é um inversor de entrada um inversor barato mas consegue ligar muita coisa porém a gente também não pode querer exagerar querer ligar aparelhos fora dessa potência real do inversor porém muitas coisas não liga nele por um problema que é aí veja o tamanho desse inversor e o custo quando você abre ele aqui como tem vídeo aí no canal você vai ver que na entrada dele o banco de capacitações é pequenininho quando tem qualquer carga muito forte aqui na saída dele mesmo estando dentro da potência suportada por ele o que é que acontece essa tensão na entrada ela cai muito às vezes cai de vez baixando aí acho que ele suporta se eu não me engano 10.5 é a tensão mínima vou conferir e bota aqui no vídeo e às vezes esse pico ele está dentro da tensão que ele suportaria porém a tensão descer na entrada dele cai muito rápido e porque ele não tem um banco de capacitor porque é caro o banco de capacitor como ele é vendido de baixo custo eles dão aquela pela pelada no banco do capacitor e aí ele não consegue suportar esse pico por causa da tensão de entrada está dentro da potência que ele suportaria a ser na saída que a ser mas descer a tensão caiu demais ele entrou em proteção o que é que o pack de super capacitor faz ele fornece aí uma tensão contínua descer baixa aqui que é 12 ou 24 volts tem outros uma versão maior que chega a 48 volts e ele consegue suprir por alguns segundos esse pico de tensão descer um super capacitor dele ele carrega rápido mas ele manda uma quantidade de corrente super rápido e é por isso que é muito importante a instalação dele no local correto tem gente que instala em paralelo lá embaixo no banco de baterias para poder aí proteger as baterias o que vai proteger tanto aqui em cima quanto lá embaixo porque ele vai pegar os primeiros picos os surtos aí de corrente mas para o inversor o ideal é que ele esteja aqui bem próximo da entrada como o amigo colocou e como eu coloco porque ele vai buscar primeiro essa puxada de corrente aqui mais próximo então eu coloquei aqui o banco coladinho na entrada do reliable do meu inversor e o amigo colocou o dele ali é 12 volts um pack em paralelo aí com a entrada do inversor para quando esse inversor dá esse pico aí de poucos segundos ou milissegundos ele puxar instantaneamente toda a corrente do banco dos packs de capacitores após a bateria começa a enviar normalmente aí para o inversor e recarregando aí esse pack e é essa experiência aí você vai pegar um inversor de 500 watts vai querer que ele liga uma carga de 1500 com o pack de capacitor não aí é milagre demais para o santo vamos entender a coisa ele vai fazer com que seu inversor não desligue não entre em proteção funcione aí com as cargas maiores que ele suporta mas que sem o capacitor ele ia entrar em proteção ia reiniciar e não ia cumprir a função dele porque ele não tem esse pack aqui dentro que possa segurar essa tensão descer na entrada entenderam? pois é o canal estudou sobre o pack fez os cálculos colocou no sistema conseguiu ver a melhora absurda como a gente já fez alguns pequenos vídeos aqui eu não asseguro ninguém assim você vai me assegurar isso não eu faço compro com meu dinheiro faço minha experiência faço os cálculos as aulas para vocês e aí é por conta e risco de cada um a maioria dos colegas que fazem aí algumas coisas que a gente faz no canal diga olha deu beleza resolvi meu problema agora tem que montar com as instruções às vezes o cara vem aqui uma aula assiste quer modificar que é isso que é aquilo que é aquilo não ficou muito bom não sei o que aí manda eu disse você fez assim assim não fiz assim porque eu achava que era melhor que não sei o que aí meu amigo não tem o que fazer deu para entender espero aí que tenha ajudado qualquer dúvida aí tem o link aí do super capacitores do pack é leve pedi duas unidades não fui taxado não fui tributado tem outros parecido com esse aí você tem que olhar bem direitinho porque às vezes tá um precinho 5 reais mais barato mas a capacidade em fara é menor não tem a proteção que esse tem mas você é livre e deixamos sempre aí o que a gente usa aqui no canal na descrição do vídeo qualquer pergunta pode perguntar claro qualquer pergunta pode perguntar mas é assim mesmo e parabéns ao amigo Cláudio que bom que deu tudo certo aí o amiguinha tem que fazer um grande investimento trocar a inversora por um mais potente para ligar a sua geladeirinha a dica do canal resolveu e resolveu amigo Cláudio grande abraço ao amigo chegou 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 super salve hoje mas deixa eu lembrar se inscreve no canal ativa o sininho quando receber as notificações para participar para participar do salve aqui com a galera nesse momento não esquece de assistir as galerias de vídeo aula que é muito importante maratona aí tenha conhecimento gratuito ajuda o canal assistindo os vídeos anteriores isso ajuda bastante ao canal tá com likezinho aí nos vídeos anterior e assista essa super aula agora vamos ver o salve acumulado dos dois último vídeo que o último não tem o salve vai ter o salve agora nosso amigo Francisco Luiz pediu aí um salve para seus filhos Francisco Gostar aí Gostar deixa eu olhar aqui espera aí que tá que passa aí com o vídeo francisco Gustavo Luiz no Maranhão grande abraço amigo Regi de Macaíba grande abraço ao amigo chega nosso amigo Geolhão lá de barreira na Bahia grande abraço amigo sempre aí curtindo comentando os vídeos do canal grande abraço nosso amigo Elton de Tarum lá em São Paulo também cheque 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 o rambadalado quem mais nosso amigo Washington de Recife também curtir na audiência do canal garante os seus salve hoje é super salve 6 de 1 6 de 8 agora nosso amigo Orlando Barbosa lá de Santa e aí na Suíça aí audiência internacional é demais demais grande abraço ao amigo Orlando Barbosa lá na Suíça nosso amigo Felipe Marça Santa Catarina grande abraço pessoal lá de Marça Santa Catarina valeu Felipe nosso amigo José Lemos lá de governador Valatari que me enxeram a voz atrapalhando nosso amigo Etim pediu um salve e também para seu filho Wesley lá de Calcá de Ceará grande abraço Etim e Wesley nosso amigo Luciano Camarão lá de vai de onde muito feliz em São Paulo grande abraço amigo nosso amigo Sérgio Gerencense lá em Rondônia chegou ali acaba bom finalizando com salve esse super salve nosso amigo Alberto Lá de Lá de Carro Carro Pernambuco assista aqui o vidinho da tela final ajuda o canal clica em cima ali deixa aí rodando até chegar no finalzinho tchau no finalzinho